Rio Preto, 310 km, Uberlândia, 126 km, Belo Horizonte, 713 km, São Paulo, 723 km, Goiânia, 210 km, mas pra lá eu não volto. Estou no trevo de Itumbiara, sem destino certo, sofrendo demais, só sei não volto pra Goiânia, eu vou seguir reto pra Minas Gerais, quem saiba eu vou pra São Paulo e fique uns tempos lá em Rio Preto. Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora, mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Estou no trevo de Itumbiara, sem destino certo, sofrendo demais, Só sei não volto pra Goiânia, só sei não volto pra Goiânia, eu vou seguir reto pra Minas Gerais, quem saiba eu vou pra São Paulo E fique uns tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu Goiás Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora, mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia Eu deixei o meu Goiás Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora, mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora, mesmo que eu sofra sozinho Eu vou embora Eu vou embora, mesmo que eu sofra aceso